Venho lhe dizer se andou errado Eu fui o culpado, progou seu perdão Venho lhe seguir, lhe pedir de escutas Foi por minha culpa a separação Devo admitir que sou eu, confesso E por isso é peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Veja uma parada, viver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada Veja uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, e sou pra voltar Venho lhe dizer se andou errado Eu fui o culpado, progou seu perdão Venho lhe seguir, lhe pedir desculpas Foi por minha culpa a separação Longe de você, já não sou mais nada Veja uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, e sou pra voltar